Bom, muito já se falava, a gente já tinha uma certa convicção disso, porém agora é oficial, realmente Juba está liberado pela Confederação Brasileira de Futebol para poder atuar a partir do dia 1º de setembro de 2023, vestindo a camisa do Esporte Clube Bahia. Iremos falar disso, trazer imagens de bastidores, outras novidades para você, torcedor Tricolor, começar o dia daquele jeitão, vem que vem, bora que bora. Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do quadrão de aço para você, torcedor Tricolor, ficar muitíssimo bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe. E claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Vamos começar com notícia boa, com notícia bacana, nosso novo projeto, o SMB Cash, o primeiro episódio foi um sucesso, foi com o nosso querido Renatinho Guedevira e que vai aparecer aqui ainda nesse vídeo, não à toa você já teve a oportunidade de vê-lo na capa, mas o nosso segundo episódio também vai ser bem especial e vai ser com a presença de Leonardo Martinez, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. O Martinez falou sobre tudo, o momento atual do clube e também de todo o processo de conversa, diálogo, negociação, que o Bahia se tornar uma sociedade anônima do futebol e poder ser adquirido pelo Cito Futebol Group. Falou também sobre a recente eleição dentro do Conselho Fiscal para ter representante do Conselho da Associação no Bahia, SAF e entre outras coisas também muito relevantes. Então acompanhe, não perca tempo a partir das 19 horas, vá logo lá para poder ativar o seu lembrete e acompanhar de perto esta resenha que tem tudo para ser muito especial, beleza? Bom rapaziada, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para as notas Sofa Score dos atletas do Bahia nesse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. A rodada terminou no dia de ontem e o Bahia teve ali as maiores notas da rodada. Para vocês terem ideia, os quatro primeiros colocados em termos de pontuação de notas Sofa Score foram jogadores do Esporte Clube Bahia. Na ordem, Marcos Felipe, Cauli, Rezende e Gilberto. Depois vem ali o Léo Jardim do Vasco. Marcos Felipe inclusive aparecendo ali como um dos principais goleiros do Campeonato Brasileiro da Série A. O que tem a melhor nota, Sofa Score, tem mostrado regularidade, tem saído muito bem na meta tricolor, muito por conta do trabalho desenvolvido pelo preparador de goleiros da Comissão Técnica de Atapaiva, o Rui Tavares. Eu acho que a melhor forma de analisar é justamente através dos números, dos dados, das estatísticas. Por isso, a montagem de elenco de rodada a rodada ali do Sofa Score é muito coerente. Então, está aí o destaque para os atletas do Esporte Clube Bahia. Talvez tenha passado despercebido por alguns, eu acredito que por poucos, porque chamou a atenção. Estava bem bonito, bem legal, bem bacana. Mas nesse último jogo tivemos aí a inauguração, e o pessoal do Sócios Brasil divulgou, da nova faixa de apoio ao esquadrão do Esporte Clube Bahia. No 4x0 contra a equipe do Red Bull Bragantino, a gente pôde ver ali o Ninguém Nos Vence em vibração atrás do gol que fica ali voltado para o dique do Tororó. Muito bacana, ficou bem bonito, bem legal. Logo que eu cheguei ali na estágia para poder montar tudo, ajeitar tudo bonitinho, para a gente poder fazer a nossa jornada esportiva ao vivo. Vi logo a faixa e me chamou a atenção. Bem bacana, bem legal. A Fonte Nova cada vez mais com a cara do Esporte Clube Bahia. Vamos trazer aqui mais bastidores, meu povo, porque ontem saiu na TV Bahia os bastidores do Esquadrão de Aço. Vai lá para ver na íntegra. Mas aqui a gente vai ver a prelação, a parte inicial, o bate-papo entre os atletas. Veja aí. Isso aí, caralho. Boca em cima de gol. Isso aí, caralho. Se a gente já começa na frente. Defina a jogada, não dá contra-ataque. Começar o retorno. O resultado positivo é muito importante. Precisa se distanciar lá de barra. Lembra disso. Pressão na bola, pressão na bola. Não dos jogos de barra, vai pedir intensidade. Pressão na bola, pressão na bola. Time firme. Cada duelo, cada ação. Tem que estar junto, rapaziada. Tem que estar sempre junto, sempre junto. A pressão com a bola, sempre junto. Vamos pegar o time organizado. Coragem para jogar. Atitude para marcar. Perdeu a bola, pressiona rápido. Um, dois, três jogadores nossos. Lembra disso. Mais vida, mais vida, mais vida, mais vida. Ligado, ligado. Juntos, juntos, todo mundo junto. Vamos, vamos. O começo do jogo é importante. 15 minutos, vamos pegar em cima. Começar lá em cima. Acabou essa porra de quase ganhar. A gente jogou bem, jogou bem o caralho. Jogar bem, ganha a porra do jogo. Todo jogo é a mesma coisa. A gente joga bem e não ganha a porra do jogo. Um a zero, dois a um. Foda-se. 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 Acabou essa porra de quase. Quase o caralho. É triunfo. Vamos embora. Boa, boa. Passos, perdemos bola, contra-ataque. E hoje pode acontecer isso. Em perfil do adversário. Gente rápida, dinâmica. Se nós não tivermos posses largas durante o jogo, a gente vai galha, perde e eles vão esticar o jogo. E o jogo vai andar numa correria do caralho, para trás e para a frente. A pausa determina vocês. A pausa determina quem tem bola. E nós preparamos este jogo para ter bola. Este e muitos outros e todos, para não dizer todos. Ok? Pensamento claro naquilo que tem que se fazer. Faço a gestão do calor que está lá fora. Jogar às quatro não é a mesma merda que jogar de noite. Faço essa gestão também, que é para termos duração larga durante o jogo. 90 minutos. Porque o jogo vai-nos obrigar a isto. 90 minutos inteiros. Ok, malta? Ambição, companheirismo, todos juntos. E repito, corre um, correm todos na mesma direção. A bola é que manda. Ok? Bom jogo. Vamos lá. Vamos lá. Pai nosso Senhor do céu, Senhor de graça, Senhor dos homens. Venha a nossa, Senhor rei. Seja feita a vossa vontade. Assina a terra como o céu. O por nós que é Deus é Deus, Senhor. Redorre a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a Cristo, Senhor ofendido. Não deixeis que a tentação. Malidade do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor por todos. Vire suas olhos e transmite. Vire que é o fruto do Pato, Filho de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Amém para nós, pecadores. Agora é a hora da nossa morte. Amém. O por dois! O por dois! O por dois! O por dois! Energia lá em cima. Bora, bora! O time, filho, irmão! O time, filho, irmão! Cara, muito boa a fala de Matheus Bahia, né? Acabou o quase, não tem mais papo de quase. O quase serve para poder, de certa forma, internamente, se identificar que existe algo sendo construído, algo sendo feito, para poder filtrar o que há de errado, para aí sim poder fazer as correções necessárias. Mas o quase não existe. Quando você chega no vestiário, quando você começa a focar no jogo, quando você começa a pensar na partida, no adversário, quase não existe. A gente tem que vencer, tem que ter o bom desempenho atrelado ao resultado. E isso ficou claro contra o Red Bull Bragantino, os atletas internos focados para isso. O gol, no começo, aos oito minutos, evidentemente facilitou o processo, mas isso também é por mérito, certamente, dos atletas e também dos seus comandantes. Bom, se você quiser ver tudo, está disponível lá na TV Bahia. Vamos trazer agora informação sobre o Luciano Juba. No dia de ontem, a gente trouxe aqui algumas informações importantes de fala, primeiro, do vice jurídico do esporte, o Rodrigo Guedes, e depois de repercussão lá na mídia pernambucana sobre essa situação de Luciano Juba. E nosso querido Renatinho Guedeville, que inclusive esteve na estreia do SMB Cash, novo quadro do Sou Mais Bahia, ele falou nas redes sociais o seguinte, oficial, Juba está liberado pela CBF, mais do que nunca, a atuar a partir do dia 1º de setembro. Eu até fui falar com o Renatinho, perguntei sobre a situação, tentei entender se haviam mais detalhes desse processo e tudo mais, e ele falou que o grande ponto aí é que realmente já tem a oficialização, o Bahia tem a garantia absoluta de que Juba pode jogar esse ano, não tem mais estresse, não tem mais polêmica, sobretudo depois que ele sair no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol como atleta do Bahia. É a validação máxima para que ele possa atuar vestindo a camisa do Escladrão, e isso vai acontecer porque houve a oficialização, já tem o documento com tudo certo, tudo assinado, garantindo sim que Juba está liberado pela Confederação Brasileira de Futebol para poder jogar no Bahia nessa temporada, tá? Enfim, gente, é isso, este foi o nosso plantão tricolor de hoje, se gostou já sabe dar aquela moral clicando muito no gostei, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, você já sabe, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou o maior Nordeste, e você?